O que acontece com a pálpebra prática? Ela tem, na maioria dos casos, a abordagem é tanto na pálpebra superior como na pálpebra inferior. Por quê? Porque normalmente o envelhecimento acontece em ambos os locais. E tem um detalhe também, algumas características, por exemplo, raciais. Eu que sou oriental, nem todo oriental tem uma dobra, essa dobra que a gente tem, vou só mostrar aqui. A dobra que a gente tem, essa pálpebra, o oriental é menor e geralmente é coberta. Por isso que o olho do oriental é mais fechadinho. Então o nosso olhar é mais puxadinho, né? Por causa dessa dobra ser menos evidente e normalmente ela é menor, chama prega tarsal. Que é um tecido mais rígido que fica aqui na pálpebra. Então existe uma cirurgia que é muito mais realizada, obviamente, nos países orientais, Coreia, China, Japão. Que é a formação, ou melhor, colocar em evidência essa dobra. Que torna o olhar mais amendoado. Por exemplo, esse é um caso que a abordagem só é feita na pálpebra superior. Em alguns casos, que são mais de característica genética, é que envolve a pálpebra superior. Você tem pálpebra inferior, bacana, sem flacidez, sem bolsa, mas na pálpebra superior existe uma sobra de pele. Que a gente pode evidenciar um pouquinho nesse boneco do lado de cá. Então você vê, às vezes, uma sobra de pele. Como se tivesse... É um canto. Isso é mais comum, óbvio, a partir dos 40 anos. Mas em alguns casos, mesmo pacientes jovens, às vezes menos de 40, 30, até 20 anos, tem essa dobra. Que acaba tornando o olhar um pouco triste, um pouco... Que aquele olho é cansado. Então, às vezes, a abordagem pode ser só superior? Pode. Existem casos também da abordagem só inferior, que chama blepharoplastia inferior, que ela pode ter só bolsa. Que também é uma característica muito genética. É aquela pessoa que tem um olhar... A parte inferior, ela é inchada. Isso. Na parte superior, tá ok. Mas a parte inferior, ela tem um olho como se tivesse o tempo todo inchado. Então, você vai fazer o seguinte. Você pode abordar a parte inferior através de uma cirurgia transconjunitival. Ou seja, a pessoa não tem excesso de pele, ela só tem a bolsa. Então, a abordagem, não necessariamente, ela se faz por uma cicatriz na pele. Na verdade, você pode usar a parte interna da pálpebra, que é essa parte vermelha. Tá. E aí, você faz essa abordagem, também na parte só inferior. Eu vou querer saber da cirurgia laser. Espero que eu já volto. Vou falar de uma coisa boa, que todo mundo tá gostando. Sabe o que que é? É o Rei TV Plus. Que tem muita novidade esse ano. Vamos lá. Pra começar, aquele prêmio maravilhoso de 250 mil reais. E tem muito, muito mais. Então, você pode realizar seus sonhos agora mesmo. De que forma, Rony? Acessando redetvplus.com.br. Pra fazer a sua assinatura. Você vai concorrer a prêmios como tudo que você vai ver agora aí. Olha, olha a quantidade. Eu tô vendo ali. Fono elétrico, aspirador de pó robô. Tô vendo panelas ai chef. Tô vendo o Nintendo Switch. Tô vendo um monte de coisa. E todos esses prêmios aqui, você pode ganhar todos os dias. Pode ganhar um agora mesmo. É só assinar o redetvplus.com.br. E ganhar um prêmio imediato. Até em dinheiro. De até 300 reais. Você não acredita? É só girar a roleta. É dinheiro na hora. Clicou, girou, ganhou. E assinatura caríssima. Apenas cinco reais. Cinco reais. E você pode fazer da forma que você preferir. Inclusive por Pix. Aproveite. Ganhar só depende de você. Redetvplus.com.br é o maior festival de prêmios do Brasil. Continuando aqui na sua história. Tem a laser também essa coisa, né? Essa cirurgia. Sim, não é bem uma cirurgia. A cirurgia dita plépharoplastia laser, na verdade, ela não implica bem num clássico de cirurgia. Ah, sim, tá. É um procedimento médico que não implica em cicatriz. Não vai ter incisão. Tá, porque normalmente deve ficar uma cicatriz. Fica. Ela fica uma cicatriz, tanto na borda dos cílios inferior. Eu só vou demonstrar aqui para poder explicar um pouquinho melhor. Tá. Explica. Então, a cicatriz, aqui a gente pode evidenciar as bolsas que eu mostrei no outro boneco, também na parte superior. A cicatriz, a cirurgia de pálpebra, da parte inferior, ela é na borda ciliar e vai para a lateral. Conforme a necessidade, ela pode ser maior ou menor. E na parte superior, ela vai seguir a dobra dessa prega que a gente estava falando, com a da pálpebra inferior, da pálpebra de oriental. Então, essa dobra aqui, nessa dobra, se você colocar a cicatriz, ela fica muito menos evidente. Quando você abre ou fecha o olho, essa cicatriz, ela vai ficar inaparente. Entendi. Escondidinha, né? Escondidinha. Então, na hora que você abre o olho, você está com ela na dobra. E quando você está com o olho aberto, você vai ver uma cicatriz muito tênue na borda, na margem inferior. Por que essa cicatriz é feita nesse lugar? Porque do ponto de vista anatômico, da movimentação da cicatriz, das pegas naturais, elas ficam disfarçadas. Tanto é que a gente tem os pés de galinha também nessa posição. Porque, desta forma, a cicatriz fica pouco aparente. Já tem perguntas, olha, para a doutora. Luísa Amaral, de Vila Mariana. Quero tirar o pé de galinha do lado dos olhos. Qual a melhor cirurgia? Então, cirurgia para pés de galinha, a pálpebra diminui se houver o excesso de pele no canto. Por exemplo, aqui, se você tiver aqueles pezinhos de galinha, ele é de ação muscular, certo? Quando você tem a quantidade de pele em excesso, essa dobra de pele, ela vai também se prolongar nos pezinhos de galinha. Então, a cirurgia de bleferoplastia, ela pode amenizar parte desses pés de galinha. O melhor tratamento por uma ação muscular é uma toxina que age nessa ação muscular. Então, os pezinhos de galinha, na verdade, eles ocorrem porque a gente, quando abre, fecha ou movimenta essa região periorbital, tem um músculo ao redor, que é o orbicular. Quando ele vai se movimentando, ele precisa, ele forma essa ruga. Quanto maior a intensidade, maior a ruga. Toxina botulínica é uma boa opção em associação com a bleferoplastia. Toxina botulínica é uma boa opção em associação com a bleferoplastia. Toxina botulínica é uma boa opção em associação com a bleferoplastia. Toxina botulínica é uma boa opção em associação com a bleferoplastia. Toxina botulínica é uma boa opção em associação com a bleferoplastia. Toxina botulínica é uma boa opção em associação com a bleferoplastia.